Estamos de volta com o Jornal do Estado, um estudo feito por pesquisadores da Escola de Nutrição da Universidade Federal da Bahia e do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, também da Bahia, nos trouxe uma informação muito preocupante. Adolescentes residentes no Brasil de classes mais pobres da população estão mais obesos e ainda sofrem de desnutrição. A correria do dia a dia e a praticidade tem feito com que as pessoas busquem comidas que não são saudáveis. Batata frita, pizza, refrigerante. O fast food é sem dúvida alguma a opção mais vendida em todo o mundo. Primeiro porque é bom e segundo pela facilidade, eu acho. É prático, sai rápido. Você acha que o preço também ajuda? Também, também. Mas não é uma comida muito saudável? É verdade, é verdade, complicado, né? Crianças e adolescentes também não resistem, adoram um sanduíche e não abrem mão da sobremesa. Este jovem de 18 anos não economiza na lista do que gosta de comer. E sorvete, você gosta? Também, também. Chocolate? Gosto, gosto sim. Pipoca? Também. Tudo que engorda? É, tudo que engorda. Por isso que agora você está de dieta. Dei uma baixada, né? Vem 2020, tem que estar, né? A criançada até tenta mostrar que a alimentação é saudável, mas não tem jeito. É, eu gosto de comer banana, maçã, gosto de comer batata frita, sanduíche, essas coisas. Você gosta de refrigerante? Não. Não toma refrigerante? Não, só água e suco. Agora você come muito? Não sei. Porque você é um rapaz grande, forte, você gosta de comer? Depende. Chocolate, essas coisas, você gosta também? Gosto. Come bastante ou come pouquinho? É, não sei. Eu acho que eu como pouquinho, né? E o sorvete? É, tem que diminuir, né? Porque eu tenho mais calorias, tem que diminuir. Nathanael não esconde que é comilão. Quando sai para passear, come com vontade. Lasanha. Arroz e feijão. Sanduíche, que eu estou vendo. É. Refrigerante. Também. Batata frita. Eu e minha mãe, né? Um estudo feito por pesquisadores da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal da Bahia mostra que os adolescentes do Brasil, das faixas mais pobres da população, estão mais obesos e, mesmo assim, sofrem de desnutrição. Essa é a primeira vez que um levantamento como esse observa fatores socioeconômicos associados ao sobrepeso e à falta de nutrição. Esta nutricionista explica que um dos motivos é o preço dos produtos, porque quanto mais barato um alimento, menos saudável ele é. É um cenário que está sendo cada vez mais crescente e mais comum. Antigamente a gente via isso só naquela comunidade com uma renda maior, mas hoje em dia está muito aqui parado. Então a gente vê muita gente carente, obeso, porém mal nutrido. Porque existe uma grande diferença entre estar alimentado e estar nutrido. Então o próprio fato de ter alimentos ultraprocessados e processados, bebidas açucaradas, com um acesso mais fácil, um baixo custo e uma praticidade bem maior, favorece a esse quadro. Ela orienta que os pais coloquem na lista alimentos mais saudáveis na hora de fazer o supermercado. Você chega em uma casa de uma pessoa com uma renda mais baixa, você vai sempre encontrar um refrigerante na geladeira, um biscoito recheado, mas fruta e verdura é muito pouco. Isso precisa também muito de uma educação nutricional, vindo também das escolas, de programas do governo para aquela população mais carente, para que eles tenham acesso a mais informações desse tipo. O Jornal do Estado fica por aqui. Outras informações e as nossas reportagens você pode conferir no nosso portal UOP9. Eu te desejo uma excelente noite de segunda-feira e te espero amanhã no mesmo horário, às 7h20 da noite. Vamos juntos, eu e você. Tchau, até amanhã. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti